Choque de foco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Hitler chegou a marca de 9 milhões e fez uma festa. E olha só os convidados, Milena e Manu marcaram presenças e a noite foi babada. Delange também foi marcar presença na comemoração e a Renatinha disse que não gosta da irmã dela. Confira o vídeo e assista até o final. Gente, elas são muito lindas. Não, não todas ainda. Ah, tá bom. As produções para hoje não vão deitar, viu? Aliás, vão, só algumas, né? Estão deitadas já. Mas vai ser babada as produções, viu? Menina, deixa eu ver esse delineado. Toma um coração. Calma, eu venho já para mostrar todos. Cadê a bebê de mãe? Cadê a neném? Cadê a bebê de mãe? Cadê? Estão me arrumando. Cadê a bebê de mãe? Cadê a bebê? Ei, mamãe, quando ela tá alinhando a perna, como é que eu ia botar um salto aí hoje? Não bota, né? É só botar um, esse outro mesmo, ou do outro? Não. Para meio que temos, né? Vocês não estão escondendo a bagunça debaixo da cama, não, né? Tem um baú embaixo da cama. Oi, então. É melhor ter que ficar um. Eita, ela já tá pronta, né? Só não sei o top, porque não rende que esse... Eu vou chorar. Toma esse dano muito pra escola. A escola de salto rosa. E o que foi que tá deitada? Descansa na beleza, que eu não tenho. É, perfeito tem. Uma tá quase pronta, a outra tá aqui jogada, né? Eu vou chorar, ela não tem roupa, não. Eita, ela tirou o negócio do pé, ó. Inventa uma, mulher. É, eu disse que já saiu deitada. A Alta botou uma coisa bem fechada, uma coisa bem... Sai pro restaurante fino. Eu já disse que eu já ridica de roupa, né? Ela não tem roupa, não. Só um tal, alguma coisa diferente. Sei lá, um coque, dois xuxinhos, assim. Mulher não é cabelo, não. É roupa. Eu vou sair só do cabelo, sem roupa, não. Cabelo, ela tem demais. Olha quem chegou por aqui. Ai, quem foi? Quem é quem? Não, Milena e Manu. Milena e Manu, é. Ai, que decorou. É que não vai dar. Troca assim agora, assim, as duas. Manu e Milena. Quem é Milena, Renata? Milena é a de cá. Acertou? Não, não. Ah, Milena é essa. Então, troca de novo, troca de novo. Mamãe, a senhora sabe de tudo, né? Quem é Milena? Eu acertou. Eu acertou. Quem é Manu? Manu é ela. Acertou, né? Agora? E tu, Devânia, quem é Milena? A de Argon. As duas são de Argon. Agora troca de novo, vai ver se Renata vai. Renata. Quem é Manu? Manu é ela. Ela acertou. Ela acertou. Acertou. Agora vira de costa. Um racha, vê esse look. Gostou, gostou? Não precisa me pegar se eu gostei, não. Mas tá incrível. Aqui já tá arrumada aqui. Minha gente, tá chegando um povo aqui que eu chamei. Eu sei por que eu chamei esse povo. Não sei, mas falou de comida. Ela entende, viu? Aí tamo aqui. E eu falando mal da vida do povo aqui um pouquinho, né? Que o povo acaba com minha raça, é minha hora de acabar também, né? Aí juntou logo três, três logo aqui. Aí tamo aqui. Suri, esquentar, foi. Foi nós três, viu? Falta só eu botar uma roupa agora pra fazer a foto. E ver os comentários dos meus carregadinhos. E de gente, né, gente? Que não gosta de mim, mas vai dizer, você merece. Que eu já sei que não gosto. Mas eu vou responder seu comentário com três emojis. Viu? E meus carregadinhos. Encha de... Oi. Ativa aí, viu? Que daqui umas 10 horas, 10 e 15, eu vou postar essa foto aí. Temos os milhões ali em pé. E eu vou fazer uma foto eu e uma foto com a turma ali. Sai já. Ativa aí. Alô, encomenda. Peguei o frango pra mim que é melhor. Peguei já aqui, ó. Peguei o outro pra mim, né? O amor, só tem o frango. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô comendo, menino. Eu tô comendo. Eu tô comendo, menino. Hoje vocês comem tudo. É o quê? Como é? Vizita, come primeiro, ó. Vizita, come primeiro. Só foi em outro canto, amor. A gente tem o alimento da casa. Guarda esse da minha casa. Nossa, todos os dias. É aí que vem, né? Arruma, né? É, arruma a casa, lava os pratos. Lava o prato, lava a grelha. Faz o cafão pra rolar a carne. Gosto de vocês aqui em casa. Não, não gosto tanto, não. Mas pode ser primeiro aqui nós não, viu, amor? Olha. Gente, não dei prioridade às visitas de vocês não, viu? Nem sempre é igual. Eu já dei prioridade às visitas minhas. Quando chegar lá na casa não oferecia nem água. Hoje tem, mas fica por último aqui em casa. Ou se for muito ligeiro. A visita que tá aí deixou a gente dormir até na cama dele. Foi. Aí o problema é dela, né? É, não. É verdade. Ela... Agora chegou a sua vez de fazer com os outros e farei com você, né? É. Chega, a gente fica aqui em casa, mas pega as taças das caixas de bebida. Provisamos uma, né? É. O Lito caro tem. Os copos não tem. Mandei comprar copos descartáveis. Não tem copo pra todo mundo. Mas o Lito caro tamo aqui, ó. Mas copo... Tem copo, Renata? Tem nada nessa casa. Ó, tá acabando com a casa. É, não, porque as crianças quebram tudo. Ah, sim. Agora entendo. Agora entendemos. Entendi. E as visitas chegou e não tem... As crianças quebram todos os copos. Aí chega aqui e as visitas não tem um copo. Você não, mas até quebra. Até aí, Kathleen? É. Vamos beber hoje, bora? Vamos. Bora beber hoje? Vamos tomar tudo. E olha quem chegou aqui. Finalmente veio aqui em casa. Tô com fome. Tô com fome, tem um churrasquinho cheio. Bora, bora. O que é que tu achou, Renata? Seja bem rica. Seja bem rica. Ai, que rica. Tu não gosta da irmã dela, não, né? Não gosto. Só dela. Só dela. Vou dar um abraço nela. Ai, que gostosa. Veja, pois. Deixei ninguém beber. Eu não entendi o porquê. As pessoas, elas nem assemelham, assim... Associam. Associam, Renata. Obrigada. Não, o bom não é associar... O ruim não é associar a bebida. É associar a bebida cara, né? Ao preço. Porque se fosse uma décima da outra... Só... Você vai beber com a bebida. Não é pobreza, não. Tem que beber aqui, né? Eu não deixei ninguém abrir. Não é pobreza, irmão. Não, não é pobreza, não. É exagero, né, irmão? Irmão. Mas também é... Tem que comer calma, né? Ela tá louca pra beber, mas não falou que é só sua. Só quando a visita chegar. Tá pedindo o que, Delmano? Um arroz, meu irmão. Só caro. Tu vai fazer arroz, é? Vai. O meu arroz é só. Faz um pouquinho só pra nós hoje, né? Não, olha o que é. Não, mas eu quero... 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 Olha, não tinha visita a fazer, não. Não, eu quero ir pra visita. A gente aqui visita a reclamou. A gente nem queira mesmo. O quê? O meu sonho é fazer um delinhado desse. Dá a base, né? Mulher, vem para aqui o meu. Se eu fizer o doi, para no nariz. É como minhas filhas estão lindas hoje, menina. Ficou de lado, é de lado. De lado, né? Você não tinha voltado pra simbora? É, mas tem jeito não. Tem jeito não, né? É a destruição do casamento do povo, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tá namorando? Pai, mãe, não desiste de filha. Tá namorando? Quem? Tu? Se tiver não há presente não, viu? Ah, aqui é cacete, viu? Que nós raspa o cabelo, viu, querido? Bem chique e plena. Tá ficando assustada? Vocês estão encontrando? É eu, é? Achou. O que é isso aqui? Tu nas páginas dizendo que não gosta do povo, hein? Porque eu não gosto dela. Mas que é difícil que gosta, Renata. Que é bom, eu gosto. Tu gosta dela? Não gosto. É a irmã dela, mulher. Tô falando mal dela pra irmã dela. Ela tá chegando, viu? Chegando eu me saio, viu? O que você gosta dela? Que é a hora que gosta e pede. Tá bom, eu gosto. Ela é boludo. Tá resolvido o problema, né? Tá resolvido. Tá bom. Vai dar um abraço nela, chegando? Vai dar um abraço nela? Vou. Com verdade. Vixe, Maria, eu não queria não, viu? Saindo nas páginas, mulher. O Satuto não era pra tacar nessa renda e meio de polêmica, Renata. Tá bom. É bom assim, pra ser artista. Só tu liga. Só tu liga, Renata. Só tu liga. Aproveita e caiu meu entro. Eu sou artista de que eu tenho que tá nas páginas. Quem não gosta, quem não gosta. Eita, como tá pra frente. O que é isso, hein, mulher? Mulher. Aí quer dizer que tá bonito pra tua cara saindo as páginas falando mal do povo. E o que que tem é nada demais? É não. E a senhora não saiu também? Vou pela boca. Me povo não, tô falando de você. Meu Deus do céu, que ciúminho besta. Ciuminho? Sim. Ciuminho? Fala a verdade. Fala a verdade? Sim. Mas você gosta da irmã dela agora, não gosta? Tá bom, gosto. Quanto por cento? Isso eu não gosto muito. É, é, é.